Lala, 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 lala Tudo começou, quando ela jogou Me apaixonou, me apaixonou Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira, vira Me vira, fala que me ama, e que me ama, e que me ama Me vira, fala que me ama, e que me ama Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser meu amor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Seu olhar me ganhou Eu me apaixonei Seu olhar me ganhou Eu me apaixonei Tudo começou Quando ela juntou Me apaixonou Me apaixonou Dá aquela olhadinha Empina, vira, vira Dá aquela olhadinha Empina, vira, vira Dá aquela olhadinha Empina, vira, vira E vira, fala que me ama E que me ama, e que me ama E vira e fala que me ama, e que me ama Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser meu amor Te amo, te amo, te amo, te amo Oh, você me apaixonou